Música Se eu pudesse viajar na tarde só uma vez, eu acho que iria pro futuro pra saber o que vai acontecer com o Doctor Who Eu iria pra Londres, lá na época da série clássica de Doctor Who e impedir todo mundo da BBC de queimar, jogar fora fazer o que quisesse com os rolos de filme porque até hoje a gente tem episódio faltando de Doctor Who porque eles me jogaram fora então eu iria lá, avisaria pra eles não fazerem isso e voltaria pra cá, assistiria os episódios que eu não conseguia assistir até hoje Sci-Fi, imagine mais! Música